O Revista de Sábado está de volta agora para falar sobre Fulia de Reis, esta festa religiosa de grande tradição em todo o Brasil. E aqui em Palmital ela é tão importante que a cidade investe na renovação de fulhões para que essa tradição não se perca. Confere aí! A festa de Reis em Palmital ela é muito grande, conhecida aí na região, no estado. Uma das maiores festas do Brasil, cerca de 20, 25 mil pessoas, até 30 mil pessoas, mais de 80 anos de tradição. A história de Santos Reis está em volta do nascimento de Jesus. A gente reproduz essa passagem bíblica, né, do nascimento. Chegando nas casas, a gente encontra o presepe. Nossa, ó maravilha! Essas crianças, é uma coisa muito assim, fiquei muito emocionada de ver. A gente traz essa devoção, essa união para os mais jovens. O projeto se chama Novos Fulhões, né, da Fulia de Reis de Palmital. Eu formalizei uma apostila, né, uma sequência do nascimento, até chegar na galeria de festeiros. Molecada se dedicou. Eles vieram de livre e espontânea vontade. Quer saber mais, né, sobre os três reis, a história. Quero aprender a cantar mais, a cantar na festa, a cantar em casa. Vai estar aumentando a folhinha. Minha motivação de música é que você sempre está aprendendo, né. Aqui, vamos dizer assim, é uma cultura diferente do que eu uso no meu dia a dia nos shows. Eu aprendo mais coisas aqui também, entendeu? Eu passei a técnica de voz para eles, eles pegaram legal. O João Pedro tem apenas 11 anos, ele já pode estar aí numa Fulia de Reis, junto com os senhores aí. Ah, eu faço contratinho, tipo de canto que eu aprendi também, mais agudo. O Gabriel é o violeiro, né, que ele aperfeiçoou o canto dele, ele é um violeiro profissional. Em show são músicas mesmo, né, tipo sertaneja, de coisa de viola e demais. Aqui são coisas mais de toalha, são solos diferentes. Os palhaços, o jeito que o palhaço chega no dono da casa. Ele é o guardião da bandeira. Ah, tem vários palhaçados aí que aí no chão, ou lá. Porque é demais, os dois busquidinhos ali é pra acabar. Ah, eu acho lindos os instrumentos que eles tocam, as músicas e os menininhos, né. Até eu tenho vontade de participar. Essa molecada tão de parabéns. Coisa mais linda do mundo. Quero continuar. E eu também, o vestido com a astela é também. Isso aqui nunca pode acabar. A gente como religiosa, como brasileiro, como folclore e tudo, com cultura, ver a sua descendência seguindo isso aí, é inexplicável. Não tem palavras. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL